Somos todos iguais perante a lei e a exploração de um ser humano por outro é crime. Em Brasília, o combate à escravidão contemporânea e ao tráfico de pessoas foi tema de um seminário internacional. A proposta é aperfeiçoar a investigação e a cooperação entre os países. O ser humano tratado como objeto, mercadoria. O trabalho escravo e o tráfico internacional de pessoas promovem a coisificação de homens, mulheres e crianças. Explorados em trabalhos degradantes, em lavouras, confecções e outros segmentos, ou no mercado do sexo. Em todo o mundo, mais de 40 milhões de pessoas foram vítimas desse tipo de crime, segundo dados de 2016 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Um desafio enorme para as autoridades. Em Brasília, na Escola Superior do Ministério Público Federal, representantes de vários países se reuniram em um seminário para trocarem experiências e fortalecerem a cooperação internacional no enfrentamento a esses crimes. Essa partilha para saber o que acontece nos estados de origem e também aqui no Brasil, faz com que consigamos atuar em rede e dar uma proteção social mais efetiva. O MPF apresentou casos de sucesso, como a Operação Fada Madrinha, que desbaratou uma quadrilha de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. E a Operação Minamata, de combate ao trabalho escravo e mineração ilegal em garimpos do Amapá. Quando nós trocamos experiências, nós podemos falar de casos vitoriosos. E mesmo no caso que nós não ganhamos, o que é que deu errado para aprimorar? Mas nos casos vitoriosos, quais foram as provas apresentadas, quais foram os argumentos de convencimento do Poder Judiciário para as condenações? Então essa troca de experiência é muito valiosa. A falta de capacitação profissional, pobreza e oportunidades de emprego foram alguns dos principais motivos citados pelos participantes do seminário para o grande número de pessoas em situação de trabalho escravo ou vítimas de tráfico em todo o mundo. Além da cooperação internacional, um dos caminhos apontados para combater a esses crimes é a denúncia. Toda pessoa que tenha conhecimento do delito deve proceder a fazer a denúncia respectiva. E as autoridades estão predispostas a realizar as investigações para chegar a esclarecer os hechos e concluir, já seja com um rescate das vítimas, uma condena para os responsáveis. Para isso também se devem fazer muitas atividades de prevenção. Isso nos ajuda a estrechar lazos, a fazer a cooperação internacional mais flexível, mais cercana, mais acessível e menos formal. No Paraguai, por exemplo, segundo a representante do país, é grande o número de mulheres traficadas para o Brasil. Estamos trabalhando no tema dos equipos conjuntos de investigação para melhorar justamente essa relação e os intercâmbios de informação para identificar as causas e melhorar o abordagem em ambos países. Obrigado. 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 Obrigado.